Oi galerinha, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo pra vocês Vocês sabem que essa época do ano é uma época muito especial Que é onde a gente comemora o Thanksgiving Eu vou pedir pra Brianka explicar um pouquinho O que significa o Thanksgiving pra vocês entenderem Vou temperar um super piruzão aqui Vou mostrar pra vocês o processo do começo ao fim Tô fazendo um recheio pra colocar dentro do peru Pra nós é uma das datas mais especiais aqui nos Estados Unidos Eu acho que é um dos maiores feriados que tem aqui nos Estados Unidos É o Thanksgiving e eu acho que o Natal, né Bianca? Provavelmente 4 de Julho Isso, 4 de Julho também Então pessoal, eu vou mostrar um pouquinho Nosso Thanksgiving não vai ser aqui em casa esse ano pela primeira vez A gente vai assar o peru E nós vamos fazer com a família do Matheus A gente vai pra casa ele Mas eu vou levar o peru comigo, gente O peru é meu E eu adoro a maneira que eu faço Eu faço ele numa sacola Vou mostrar pra vocês como que é o processo É muito, muito, muito legal E é um peruzão de 20 pounds, né? 20 pounds Que daria o quê? Quase 10 quilos o peru E... E aí então nós vamos viajar nessa aventura, pessoal Então bora lá Pra quem não é inscrito no canal Se inscreva Aciona o sininho, pessoal Pra quando meus vídeos saírem Vocês serem notificados Tem o meu canal do Instagram Meu canal do Instagram Muita coisa boa por lá E também, gente Lembrando que eu tenho uma super parceria com a Rock Academy Se vocês querem vir pros Estados Unidos Ou ir pra qualquer lugar do mundo Sabendo falar a língua mundial E a língua número 1 Que é o inglês Então nós temos a parceria com a Rock Academy E esse resto de ano Vai estar com preço super especial 79 reais Pra até 3 pessoas terem acesso ao curso E a Rock Academy também Tá dando consultoria pro visto canadense E pro visto aqui dos Estados Unidos Uma vez por semana Eles estão dando essa consultoria Então, pessoal Nós temos até o último dia de dezembro Pra aproveitar essa super promoção da Rock Academy Então, pra quem ainda não se inscreveu Se inscreva E venha aprender inglês com a gente Beleza, pessoal? Bora lá Vamos ver o que a gente vai fazer aqui com esse peru E eu vou pedir pra Bianca explicar pra vocês Um pouquinho sobre essa tradição Que a gente tem de comer peru Todo tango, esquiva Então, galerinha Olha só Pro stuffing Que é o recheio que eu coloco no meio do peru Já tô assando um bacon Tô fritando um baconzinho aqui, ó Dá uma olhada Que delícia Depois eu vou colocar uma cebolinha picada Vou colocar aqui uma caixinha de stuffing dentro Isso aqui eu coloco dentro do peru Então, quando isso aqui tiver tudo pronto Agora eu vou A Bianca já tá descascando os alhos Eu vou fazer um super tempero E isso tudo, gente Eu já coloco no peru hoje à noite Mas o peru vai ser só assado amanhã Às 5 horas da manhã Eu coloco ele pra assar às 5 da manhã E provavelmente ele vai ficar pronto Entre meio dia, meio dia e meio Eu gosto de assar ele por mais ou menos umas 3 horas Eu gosto de assar ele por mais ou menos uns poucos Pessoal, a gente já terminou de fazer o stuffing, que vai dentro do peru. Agora a gente vai tirar o peru de dentro dessa bag, a gente vai temperar ele. Já fiz uma batida lá de alho, óleo, sal, pimenta e limão. E agora a gente vai temperar ele e vamos colocar já dentro dessa sacola plástica, que é onde eu aço ele. E enquanto isso, nós vamos batendo um papo aqui. Actually, Bianca, vem cá. Explica pro pessoal o que é o Thanksgiving. O Thanksgiving é quando as pessoas de England veio on the Mayflower, que é um barco, um sailboat. Como é que é o sailboat? É um sailboat? Eu não sei, eu não sei o que é um sailboat, mas... Sailboat? É aquele barco que tem um... É, ele não tem motor. É só o vento. É aquilo, gente, vocês entenderam. Eles veio no Mayflower e chegou a Quintla, né? Daí quando eles chegaram já tinha os Native Americans que moravam aqui nos Estados Unidos. E daí aquele ano eles plantaram um monte de coisa, teve tanta comida que eles decidiram fazer um FIS, sentar todo mundo junto, as pessoas novas, que eram os Pilgrims, e as pessoas que já estavam lá, que eram os nativos. E tem um FIS, como eu falo. Uma ceia de Natal, uma ceia, tipo uma ceia, todo mundo senta junto, não é? Senta junto e tem um FIS, tem um jantar grande. É, uma ceia, com todo mundo junto, não é? Então, aí... Daí o que eles fizeram, eles... Naquela época do ano, tinha turkeys, então eles matavam o turkey pra ir no Thanksgiving. E daí virou uma tradição. Todo ano depois, os nativos e as pessoas que vinham pra cá, sentavam todo mundo junto e comiam. No dia, nesse dia de... No último Thursday do mês. É, na última quinta-feira de todo o mês de novembro. Entenderam, né, pessoal? É, agora todo mundo senta junto e comem com as suas famílias, as pessoas que você ama. Uhum. E faz uma... Geralmente a gente sempre senta todo mundo na mesa, e aí antes da gente comer, a gente gosta de fazer um agradecimento por as coisas que aconteceram durante esse ano, né? O que você é grata. O que você é grata, entendeu? E é bem gostoso, assim, porque é, como se diz, né? Aquele sentimento bom de gratidão e de lembrar todas as coisas boas também que a gente viveu. Então, bora lá. Eu vou agora virar aqui pra gente... Deixa eu colocar um pouquinho mais longe. E aí, eu vou perguntar pra dona Madalena o que que ela é grafa. Né? Ela acabou de chegar do Brasil. Acabou de chegar, não. Já tem o quê? Vai fazer dois meses. Já tá indo embora. Sábado, amanhã já vai embora. E aí, a gente vai ter esse momento especial com ela. E na sexta-feira ela vai ajudar a gente. Porque aqui também, pessoal, um dia depois do Thanksgiving é praticamente assim o dia que todo mundo já decora a árvore de Natal. Pra já começar a preparação para o Natal. Então, o Thanksgiving acontece amanhã, na quinta-feira. Sexta-feira já é o Black Friday. Que todo mundo do mundo inteiro sabe o que que significa o Black Friday. Que é o dia de todos... Tudo vai na metade do preço. Uma grande promoção. E também o... E aí é o final de semana que a gente prepara a nossa árvore de Natal. Tá, gente. Eu vou filmar aqui o Churky agora. E... Então, pessoal. Geralmente, os miúdos do frango, eu dou... A Bianca já tá com uma... Água fervendo. Uma água fervendo ali. E aí a gente vai cozinhar esse aqui para os cachorros. Eles gostam muito, né? Você coloca lá, filha? É o pescoço. Você coloca dentro da sacola aí? Não, tem que tirar a sacola. Aí, como é que o sacola está agora? Ô, mãe, me ajuda aqui. Eu vou levantar o peru e você tira essa sacola do sangue daí. Não, não. Deixa eu te ajudar a mãe. Fala uma coisa que eu cagou. Cagou tudo. A mãe cagou no saco aqui. Fez uma bagunça. Não. Você diz que nem se sangue. É, porque eu não expliquei. Eu não expliquei direito. A falha foi minha, gente. Deixa eu te ajudar. Já eu terminei aqui. Você pegou o cachorros lá? É, aham. Aí, o que que acontece aqui, pessoal? Olha só. Eu já... Vou deixar o líquido. É, eu tenho que tirar esse líquido. Você joga ali fora também? Não, não, não. Então, aqui, agora eu vou jogar aquele tempero. Vou deixar a mãe colocar o tempero. E aí, daí, a hora que ele estiver todo temperadinho. Vocês viram aí o tamanho do piruzão, né, gente? Enorme. E aí, eu coloco o recheio dentro. E depois na geladeira. Então, Dona Madalena já tá pronta ali pra jogar o tempero no peru. Olha isso aqui, galera. Menino. Lembrando que isso aqui é alho, óleo de oliva, pimenta, sal e limão. No quarto também? Aham. Tá, olha só. Esse ano é um ano muito especial, né, pra senhora. E esse ano, no Thanksgiving, o que que a senhora é grata, mãe? Pelo que que a senhora mais é grata esse ano? Ó, primeiro, primeiramente, fazia três anos que eu não vinha pra cá. Três anos e três meses. A última vez que a senhora veio foi logo no começo da pandemia. Foi. No começo ou no final da pandemia? No começo da pandemia, isso. E daí, eu vim na formatura da Natasha e fiquei muito feliz. Foi a primeira neta que eu vi já chegar naquela altura de estudo. Eu fiquei feliz por isso. Aham. E depois, o pessoal tava lá também, chegaram daqui de Massachusetts. E eu ia me pegar de surpresa. Que eu ia ser bisavó. Bisavó. Ah, mas fiquei feliz. Então, eu acho que é uma coisa que pra gente que já não tá mais uma criança, sabendo que a família vai ficar maior e vão ter mais herdeiros e vai aumentando. E eu quero ser tataravó igual a minha mãe. Ah, é. Minha avó virou tataravó. Foi mesmo. Então, a senhora é grata pela formatura da sua neta, por saber que você vai ser uma bisavó. Mais alguma coisa que a senhora gostaria de ser grata, dona Madalena? Ih, tem muitas coisas. Agradecer também a Deus, primeiramente, por encontrar todos com saúde. E eu cheguei aqui em Massachusetts e fui na escola onde estuda o meu neto e a minha neta. O Felipe e a Camille. Ah. Fiquei muito feliz, porque... Também já estão na faculdade, né? A faculdade é os últimos que foram pra faculdade. Os outros ainda não terminaram, estão quase terminando. Aham. E o Felipe é o primeiro ano. Primeiro aninho do Felipe na faculdade, né? É. Ah, que bom. Fiquei muito feliz por isso. Graças a Deus. Então, esse ano, pro Thanksgiving, você tem muito o que agradecer, né? Porque muita coisa boa. É. E eu também... É... Eu fiquei feliz porque a minha viagem foi excelente. Uma das... Quase das melhores. Porque... Teve o tempo que eu vinha cuidar, ficar com as crianças, com os netos. Eu também ficava muito feliz porque eu tava fazendo alguma coisa de bem. Porque... A minha filha trabalhando e eu cuidando dos meus netos. Graças a Deus. Mãe, obrigado. E olha, eu sou muito grata por tudo. Sou grata por a senhora estar aqui. Sou grata por a senhora estar temperando aí esse peru pra nós. Vai. Muito obrigado por ter vindo, passar esse tempo com a gente. É... A senhora sabe que pra nós é muito bom ter você aqui. Tá bom? E nós te amamos. Tá. Obrigada. Beijo, mãe. Boa. Oi, galerinha. Olha só. Acordei 5 horas da manhã. Coloquei o turkey pra assar. Então agora já vai dar meio dia. Então 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 horas. 7 horas? É, 7 horas e alguma coisa. Assando. Eu vou tirar ele agora do forninho. Eu vou tirar o excesso de água que junta no fundo. E prontinho pra levar já pra festa. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Gente, olha, ele tá com bastante água. Mas eu já abri ele e ele já tá prontinho. Olha isso aqui, ó. Nossa, galera. Só que eu vou deixar ele dentro desse saco. Porque como a gente vai ainda levar pra uma outra casa, eu não quero que ele fique frio. E o saco vai manter ele quentinho. Mas eu vou sim retirar a água. Galerinha, todo mundo pronto? Já estamos dentro do carro, minha mãe ali, o Ross aqui. Eu e o Ross estamos um pouquinho dodóizinho. Espero que esse Thanksgiving a gente não deixa ninguém doente. Ai, meu Deus. Mas o Peru já tá lá atrás. E já estamos indo pro nosso destino, aonde vai ser a nossa janta. A moço janta de celebração do Thanksgiving. Pessoal, olha isso aqui. Que show. Meu Deus. Nossa, que mesa mais linda. Uau. Nossa, que mesa mais linda. Olha essa cozinha, gente. Que show isso. Ai, que legal. Nossa. Tudo já arrumadinho. Já nós vamos começar a colocar as coisas, vocês vão ver. Nossa, muito linda. Essa aqui, gente, é a soga da Bianca. Dá uma olhada nessa lindeza aí, ó. Ai, que coisa fofa. Olha, muito linda. Ai, show de bola. Gente, olha isso aqui. Suelho. Uau. Uau. Nossa, que bandeja linda. Gente, maravilhosa. Então é isso aí, pessoal. Todo mundo já vai servir. E aí nós vamos sentar e vamos saborear esse maravilhoso lanche de Thanksgiving. Gente, todo mundo já almoçou. Tava uma delícia aí. Agora vocês, para se pensam se é pra engordar ou não é pra engordar. Gente, quem que trouxe aqui? É você? Olha, essa aqui é a mulher que quer acabar com a gente. Trazendo essas guloseimas. O que é isso aqui? Você pode explicar? Isso é um mousse de frutas vermelhas. Mousse de berries. Gente, olha isso. Dá um bag escape. Nossa, e aí a gente tem uma torta de piquet. Daí a gente tem um pudim. E esse aqui é o quê? Amiga, esse aqui é o quê? Esse aqui é do carro. Torta de morango. Torta de morango? E aqui é uma torta de morango. Pave. Hum, pavê. É um pavê, gente. Olha isso. Nossa. É pavê ou vai comer? Vai comer. Então, mais uma vez, happy Thanksgiving. Gente, essa aqui é a sogrinha da Bianca e minha sogrinha, da verdade, da sogra agora. Então, pessoal, o Thanksgiving foi na casa dela hoje. A gente se sente, assim, muito visondeado de saber que a gente conseguiu se conectar com uma família tão boa, tão maravilhosa. E pra nós é um prazer saber que a gente agora faz parte da mesma família. Eu que agradeço. Nosso primeiro Thanksgiving praticamente oficial, juntas como vovós do ano. Nossa menininha. Essa aqui é a mamãe do Matheus. Olha que coisa mais fofa. Amiga, obrigada. Eu que agradeço por você ver aqui. Gente, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo gostoso. Esse Thanksgiving, assim, foi com uma galera bem grande. E, assim, pensa num acolhimento, uma casa quentinha, uma casa aconchegante. Mais uma vez, obrigada, amiga. Eu que agradeço. Obrigada, galera. Beijinho, já vou ali dar o último tchauzinho pra vocês. E aqui a gente se despede da casa da sogrinha. Beijo. Beijo. Baby. Baby. Você tem um bom Thanksgiving? Muito bom Thanksgiving. Sim. Nós tivemos um Thanksgiving brasileiro com toda a turma aqui do Matheus. E muita coisa esse ano, eu tava falando no meu vídeo pro Instagram ali, muita coisa pra ser grata esse ano. E uma das coisas, assim, que eu sou muito feliz e agradeço muito a Deus que agora eu vou ser vovózinha, a minha nova família que eu adquiri agora pra sempre. E meu marido, minhas filhas, minha mãe, minha casa, meu trabalho, meus cachorros, minha vida e vocês. Vocês que me seguem aqui no YouTube, vocês que me seguem lá no Instagram, muito obrigada. O que seria de mim sem vocês? Vocês são gênios, vocês são fofuros, vocês são densos na minha vida, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E esse foi nosso Thanksgiving. Na próxima quarta-feira agora a gente já vai fazer, eu vou colocar o vídeo da nossa árvore de Natal, já preparando pro Natal. Galerinha, não percam, tá? Beijinho, fica com Deus e até a próxima.